A primeira formação dos piratas do Barba Branca é finalmente revelada e é muito interessante ver que antes da formação das divisões tínhamos tripulantes já conhecidos, a dúvida que surge é o que seria o primeiro imediato de Barba Branca nesta época e não só isso A jornada de Kozuki Oden adiciona camadas de mistérios em cada passo do nosso herói e aqui não foi diferente O que os touros no manto de Ushimaru querem dizer na verdade? Tem algum significado ou elas são o prenúncio de um certo almirante? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, One Piece 962, que episódio fantástico, fala sério, foi sensacional galera Estou adorando como a equipe de animação está expandindo bastante esses episódios Já disseram que vão colocar alguns trechos a mais, principalmente nos confrontos lendários aí quando envolvem Roger, Barba Branca e claro Kozuki Oden Nesse aqui não foi diferente, prolongaram um pouquinho esse confronto de Kure contra Shuradoji e ficou excelente Mas claro, estou apressando um pouquinho as coisas, você quer saber de Ushimaru, aqueles touros no manto, o que quer dizer aqueles touros no manto de Ushimaru? E a divisão do Barba Branca, como funcionava naquela época? Eram touros tripulantes normais? Se fosse, quem era o primeiro imediato? Já que Marco era apenas um aprendiz, assiste até o fim, esse vídeo está muito legal Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, inscritão Mangalático, dispara o like para dar uma fortalecida E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 962 Bom, esse episódio abre na luta entre Oden e Ashuradoji e Kisena Meus amigos, não tanto pela luta em si, mas as cenas de Oden Desde ativando seu haki e derrubando os bandidos Até o seu confronto contra o próprio Ashuradoji E claro, as bainhas chegando pela manhã para ver a cena épica de Oden Repetindo aquela mesma pose que o Zoro fez quando derrotou Onimaru lá na ponte É simplesmente perfeita, eu me arrepiei nesse pequeno trecho Porque Kozuki Oden, ele consegue transformar uma batalha comum Que seria algo simples em uma verdadeira epopeia Oden poderia ter um mangá somente seu sendo publicado E eu com certeza iria acompanhar Vale notar que Ashuradoji é forte pra caramba Já que conseguiu resistir até certo ponto na força de Oden Imaginem agora ele com 30 anos a mais de experiência O monstro que ele deve estar Bom, por fim Oden conquistou o Kuri E o seu pai, sabendo dos feitos do seu filho Retirou o seu título de deserdado Para transformar Oden no Daimyo Daquela região que começou a ser reconstruída Uma coisa que pode ter chamado a atenção de muitos aqui nesta passagem rápida É Shimotsuki Ushimaru e sua raposa Onimaru Que aparecem também nesse episódio Mais uma vez, sem mostrar o seu rosto E deixando mistérios no ar E pra ser sincero Esse personagem vai se ter ligações importantes com a história Pode ser algo apenas pra fechar o conto de sua raposa guardiã Ou pode ser que ele ainda esteja vivo e atue de forma definitiva como um aliado Oda vem colocando muito esse personagem pra não utilizar ele E claro que nessa cena todos repararam basicamente duas coisas A cor do seu cabelo que não é verde E nos touros verdes que estão no seu manto E o que que isto pode significar? Sendo o pé no chão? Nada Porque Ushi de Ushimaru é a palavra japonesa pra touro Ou seja, está em seu nome Mas colocando aqui o chapéu de alumínio e teorizando Poderia ser sim uma dica de Ushimaru ter alguma conexão Ou ser o próprio Almirante Touro Verde No SBS 76 temos uma pergunta e uma resposta de outra Que liga Fugitora e o Touro Verde, Green Bull Ao conto de Momotaro E sabemos que o ano é uma alegoria teatral desse conto Pra ser sincero, Ushimaru estar vivo e quem sabe ser o atual Almirante Eu posso ver isto acontecendo sim Até gosto desta linha Mesmo com possibilidades baixas de se concretizarem Não dá pra considerar esses touros em seus mantos Como sendo evidências esmagadoras de que realmente tem uma conexão Mas as circunstâncias e o quão importante Ushimaru está aparecendo em um ano Isto poderia ser sempre o inesperado jeito que Oda nos surpreende Colocando dicas aqui e ali Alguns pontos a serem colocados é que Se o Almirante Green Bull for Ushimaru Sakazuki não teria dito a Kizaru pra segurar a sua ida para o ano Porque eles não tinham qualquer tipo de informação sobre o ano e os seus samurais É até um argumento que vale também pra Fugitora ser da terra de Oden Pois se um de seus almirantes fosse, deu ano, a marinha obviamente teria informações Ou talvez não, já que Fugitora parece interessada em quebrar o sistema E não necessariamente tenha contado tudo o que ele sabe Inclusive nesta mesma questão do SBS 76 O fã coloca o Oda contra a parede O Oda responde como se ele estivesse suando pra responder essa questão De que talvez Fugitora e Green Bull passem para o outro lado E não necessariamente sejam aliados definitivo do governo mundial ou da marinha O Oda deixa bem aberto esta possibilidade Então Isshou e Toro Verde não eram marinheiros também Antes de se tornarem almirantes Além do que já se passaram aí 18 anos Desde que Ushimaru apareceu em um ano pela última vez Ele provavelmente pode ter sido exilado Escapou após a conquista de Kaido Eles não tem informações atualizadas sobre o número das forças do ano atual Pra eles Kaido está fazendo o melhor pra formar um exército de bestas E isto pode incluir preparar alguns guerreiros samurais assustadores nesse processo Então se Ushimaru for mesmo o almirante Green Bull Ou ele não tem informações atualizadas Ou talvez ele também não tenha contado a Sakazuki sobre a sua origem Talvez ele tenha um bom motivo pra mentir sobre isso O que torna esta possibilidade mais legal é a raposa Onimaru Ela estava protegendo o túmulo de Ushimaru A história até aqui nos diz que sim, Ushimaru está morto Agora imagine se aquela raposa que devotou sua vida Proteger o túmulo do seu melhor amigo Como ela reagiria quando seu melhor amigo na verdade estivesse vivo Mas nunca pudesse contar a Onimaru sobre isso Isto seria muito triste Imaginem o momento em que os dois se reunissem O Onimaru obviamente ficando com raiva Porque o Ushimaru nunca contou nada sobre o seu paradeiro Mas ao mesmo tempo feliz por ter o seu companheiro de volta Isto se encaixaria perfeitamente nas histórias que o One Piece conta E acertaria bem cheio no coração dos fãs Mas como eu disse, esta é uma linha chapéu de alumínio na cabeça Sendo o pé no chão, os touros são somente por conta do nome mesmo Ushimaru pode não significar nada Colocar um verde ali só pra deixar os fãs com a cabeça explodindo Criando teorias Eu gosto dessa possibilidade de acontecer Quem sabe pode ser Ushimaru voltando E eu acho que Green Bull vai ter uma atuação muito importante sim Agora no arco do One Bom, mas por fim temos um salto na linha do tempo De seis anos depois desses acontecimentos Alguns piratas que pertenciam aos lendários piratas rocks Que foram destruídos lá em God Valley Estão ficando mais famosos e atuantes Temos Big Mom, Kaido, Barba Branca, Sheik e o Leão Dourado E a outra silhueta deve ser o Capitão John Que deve ter uma importância mais à frente na trama Muito por conta do seu tesouro, aquele que o Bug busca Por fim na Praia de Kuri conhecemos também um jovem Kawamatsu que encontra duas criaturas Que ele não tem certeza se são seres humanos ou não E eles são Nekumamushi e Inuarashi E olha só que interessante Nekumamushi e Inuarashi estão entrando na história Há 33 anos atrás As palavras exatas de Nekumamushi lá em Zou Após a entrada de Kinemon foram Somos amigos da família Kouzuki Há mais tempo do que gostaria de dizer O que acabamos assumindo que isto significa que ele ainda era um garoto E se alinha bastante aos eventos deste episódio E claro aos flashbacks anteriores No entanto, Zou tem mil anos Poneglyphes foram feitos em algum momento do século perdido Onde também assumimos que pelas mãos do próprio clã Kouzuki Então centenas de anos atrás A tribo Minky e o clã Kouzuki Marcaram um compromisso de lealdade Se um deles sofresse dificuldades Eles deveriam ajudar uns aos outros Eles eram uma família E Inuarashi e Nekumamushi Ao conhecerem esta história antiga Quando crianças ficaram interessadas Em saber mais desse país E quem era esta família Então eles vão para o mar E depois de ficarem presos em Wano É engraçado mostrando este flashback Deles devaneando como sendo um lugar amigável E quando voltam ao seu atual presente Estão gritando que o ano é o pior lugar De todos, simplesmente fantástico Eles são tratados como monstros Juntos com Kawamatsu E estão sendo intimidados Por moradores da região Porém Oden sai da água Após a sua pesca matinal de carpas gigantes E dá um jeito dos moradores Ainda lhe dando uma bronca Vale o destaque Aqui das suas palavras Ter medo de quem parece diferente Apenas destaca a sua ignorância Ele então não salva as crianças E vai embora deixando elas presas Ele odeia pessoas ignorantes Mas claro que não é o herói Simplesmente genial essa cena Após isso os três seguem Oden Onde ele lhes dá a comida E ficamos sabendo duas coisas Bem importantes aqui A primeira é que o Oden Já ouviu falar dos minks Diretamente pelo seu pai Mas não parece ter qualquer familiaridade Com eles Talvez ainda não soubesse Qual foi a promessa feita Séculos atrás E a outra também É a origem de Kawamatsu Que sim ele é um tritão Ele ficou preso em um ano Junto com sua mãe Porque o seu navio Veio a afundar E antes da morte da sua mãe Ela disse para ele se chamar de Kappa Porque se ele se denominasse um tritão Seria discriminado A sua mini história de fundo É simplesmente incrível Me deixa ainda mais triste Quando lembramos Que Kawamatsu estava preso O tempo todo Comendo peixes podres Provavelmente ele já está Acostumado a comer sobras Por toda a sua vida É simplesmente incrível Bom, as três crianças Acabam por inspirar Oden também a conhecer o mundo E ver mais do desconhecido Que o aguardava nos mares Ficamos sabendo que Oden prestou muito dinheiro A Orochi E eles mesmo Acabam ficando sem muitos recursos Para cuidar de Kuri E é por isso Que os seus agentes Os seus ninjas Foram roubar a Yasui Porém Yasui Parecia assim Ser grande coisa Ao contrário Do que os jovens Estavam todos esperando E acabam capturados Levando um belo De um sermão Yasui lhes dá o dinheiro Mas diz para investirem Em seus estudos Só assim Poderiam servir Com o Zuki Oden Da forma correta É muito boa essa cena Ainda mais Quando vemos a procissão Mais à frente de Oden Em direção à capital das flores Todos os seus samurais As suas bainhas Sendo o tipo Que preferem morrer por Oden Do que trair o seu legado Eles estão simplesmente Imponentes E mostrando Que seguiram sim Os conselhos dados Por Yasui Oden soube Que o seu pai Havia adoecido E foi visitá-lo E Sukiyaki Ficou surpreso Ao ver seu filho O quanto ele havia crescido Rapidamente É uma interação Muito legal Mas no entanto Esta foi a última Conversa deles E quase certo Que Orochi É provavelmente A razão Pela qual o pai De Oden Está ficando doente Aqui Ele não disse Nada Nesse capítulo E conseguiu Ser tão desprezível Quanto se ele Tivesse dito algo Mas então Para nossa surpresa Eis que temos Os piratas Do Barba Branca Ilhados Em Wano Esse flashback Aconteceu 30 anos Atrás Barba Branca Tinha 72 anos Quando veio a morrer Lá em Marineford Ou seja Dois anos atrás O que significa Que nesse ponto Aqui nesse flashback Ele tinha 44 anos Deixo para vocês decidirem Como era a sua força atual Mas só pela sua cabineira Dá para ver que o bicho Está no auge Da brutalidade Aqui ele já era O homem mais forte Do mundo E estas cenas Mesmo que rápidas São cheias de detalhes Galera O Marco O Marco tem 45 anos Então ele tem cerca De 15 anos Aqui E ainda é Um aprendiz Bastante empolgado Vocês sabem Que tem uma teoria Que eu gostaria muito Que fosse verdadeira Eu já contei ela Uma vez Eu vou contar de novo Para vocês Acho que nunca quis Tanto que uma teoria Fosse real Imaginem o seguinte No final do arco Deuano Marco Morre na sua luta Contra Kaido E as suas calamidades E após a derrota Da fera Em meias chamas Alguém dos chapéus De palha Escuta um choro Vindo dos destroços Daquela batalha E ao se aproximarem Eles encontram Um bebê em prantos Em sua cabeça Uma pequena penugem De cabelos Que lembra bastante Um abacaxi E ao tomarem A criança no colo Ela é então Apresentada Por mais de mil anos Este é O único usuário Da Akuma no Mi Da Fênix Marco O renascido Das cinzas Imaginem só galera Toda vez que o Marco Morre Ele renasce Como uma criança Sem memória E vive a sua vida Novamente Ele é o único usuário Da fruta da Fênix Seria completo também Até me arrepio aqui Contando essa teoria Eu adoro essa teoria Bom Os personagens Na imagem ali Com barba branca São Marco Vista Que eu só reconheci Por conta Das suas espadas Na cintura Temos Josu E Hakui O Hakui É o comandante Da sétima divisão Do barba branca Josu Era o terceiro Vista o quinto E Marco O primeiro Mas como as posições Não parecem as mesmas No passado Eu estou mais interessado Nos novos Que vemos aqui Sabemos Pelo que a mulher Diz ali Naquela cena Que Marco Ainda era Um novato Então é interessante Ver Marco Como uma pessoa Mais confiava Do barba branca Na atualidade Mas como um aprendiz Nesse ponto Eu acho que a maioria Das pessoas Sempre assumiu Que ele era o primeiro Companheiro Do barba branca Desde o início Da sua carreira Sola Após os rocks Mas parece que não E contraria também O que muitos pensavam Sobre o barba branca Não ter uma mulher Dentro do seu barco Na sua tripulação E aqui temos Uma Toban da frente Até mesmo Nas decisões Ela é O Aitei Bey Que lutou junto Com o barba branca Também lá na guerra De Mario e Ford Ela pode ter sido A comandante Da primeira divisão Do barba branca Posição que o Marco Veio ocupar no futuro Quando ela montou A sua própria tripulação Mas o mais legal Dessa cena É que o barba branca Não tem nenhuma Das suas cicatrizes Emblemáticas O que implica Que ele passou Por anos De brigas Constantes Contra Shiki Kaido Big Mom Roger Garp E até mesmo Quem sabe Zibek Sem sofrer Ferimentos graves Esse é O homem mais forte Do mundo E é isso galera Esse episódio Adiciona mais camadas De mistérios Como eu disse Será que o Shimaru Pode ter alguma conexão E ser realmente O almirante Touro verde Simplesmente Por conta do seu manto Ou estamos indo Longe demais É simplesmente Porque tem touro No seu nome Pode ser somente Isso mais claro Toda teoria Canônica Até que o Oda Prove ao contrário Sempre que eu falo isso Eu me dou uma Mas seria interessante Principalmente Pelo conto De Onimaru Ao ir reencontrar O seu grande amigo Ainda viu Eu gostaria Que essa linha Se concretizasse Apesar que eu acho Muito difícil Que venha a acontecer Talvez o Green Bull Seja um personagem Completamente novo Ou não É isso Espero que vocês tenham gostado Acham que o Aitebei Era a primeira Comandante Do Barba Branca Nessa época Primeira e imediata Seria algo incrível Deixe seus comentários Aqui embaixo Quero saber O que vocês acharam Meus amigos Até os próximos Valeu por assistir E fui Tchau 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 Tchau